Olá, gente, me chamo Marcos Paulo, você me conhece, sou um dos professores do curso Supremo, coordenador da parte de processo penal, sou defensor público no Rio de Janeiro, mestre em processo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente sou assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal em matéria penal e processual penal, e a razão do nosso encontro hoje é comentar uma jurisprudência que tem se notabilizado por N idas e vindas do Superior Tribunal de Justiça. E isso guarda relação com as prisões cautelares e com o princípio da homogeneidade dessas prisões cautelares. O princípio da homogeneidade que também é ventilado como razoabilidade, sob o prisma da proporcionalidade ou simplesmente proporcionalidade. Qual é a ideia central? Evitar que uma tutela cautelar se mostre mais gravosa do que a própria pena final aplicada ao réu. Porque isso realmente seria um desatino, imagina, uma tutela cautelar mais gravosa do que a própria pena aplicada. Nessa linha de raciocínio, se o réu é condenado a uma pena não privativa de liberdade, descabe pensar em cautelares construtivos da liberdade. Afinal de contas, ele foi condenado a uma multa, ele foi condenado a cumprir um sursi da pena ou a cumprir uma pena restritiva de direitos. Se a condenação é uma pena privativa de liberdade em regime aberto, a prisão preventiva também descabe. Porque o que é a prisão preventiva? É uma privação libertária em condição equivalente ao regime fechado. Só que ele, na realidade, foi condenado a uma pena em regime aberto. Então descabe, por completo, a preventiva. Sem prejuízo de pensarmos, se houver necessidade, ou seja, se presente o fumus boniuris, se presente o perículo em liberdade, em outra medida cautelar, até mesmo o recolhimento domiciliar, por que não, do artigo 319, inciso 5 do CBP. Afinal de contas, o recolhimento domiciliar significa ficar em casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ficando em casa, finais de semana, dias de folga e feriado. Isso é praticamente o regime aberto. Basta comparar os termos do 319, inciso 5 do CPP ao parágrafo primeiro do artigo 36 do Código Penal, que versa sobre o regime aberto. Agora, e condenações ao regime semiaberto? Aqui é que temos uma oscilação muito grande na jurisprudência do STJ. Porque, em um primeiro momento, o STJ entendeu que descaberia também a prisão preventiva aqui. Pelas mesmas razões. Eu estaria sujeitando o réu a uma condição equivalente ao regime fechado, não obstante a condenação, o regime semiaberto. Então descaberia a preventiva. Só que depois o STJ passou a entender que não haveria ofensa à razoabilidade, sob o prisma da proporcionalidade, se a prisão preventiva viesse a ser cumprida em condições equivalentes ao regime semiaberto. Porque haveria essa paridade em termos de drasticidade da tutela cautelar versus pena aplicada. O STJ, no início de 2015, voltou atrás. Uma decisão da quinta turma chegou a voltar atrás entendendo que descaberia, de todo modo, a preventiva. Mas, passados alguns meses, já lançou outras decisões que persistem até hoje, entendendo que não haveria ofensa à razoabilidade sob o prisma da proporcionalidade, termos isso. Uma preventiva sendo mantida, mas com a observância de que será cumprida no regime semiaberto. É essa orientação hoje reinante, é essa orientação que você tem que levar para a tua prova, ainda mais numa fase objetiva. Mas é uma orientação, numa fase discursiva, para ser criticada. Para ser criticada, eu diria hoje, especialmente com o concurso, defensoria. Por quê? A prisão preventiva, essencialmente, é a privação libertária em condição equivalente ao regime fechado. O próprio STJ e o pleno do STF, por maioria, votou vencido só o ministro Salso de Mello, entendem que, se o condenado estiver cumprindo pena em regime semiaberto, ele já poderia, de plano, usufruir a saída temporária, versada nos artigos 122, 123, 124 da LEP. Ele não teria que cumprir o lapso temporal de um sexto para fazer jus, por exemplo, ao trabalho externo. Ele está no regime semiaberto e, automaticamente, em razão da primariedade dele, já começaria o trabalho externo. Ou seja, ele, na realidade, passaria o dia trabalhando, só voltaria para a colônia agrícola industrial para dormir. Lá, permanecendo, na colônia, dias de folga, finais de semana, feriados. Mas ainda com outras benéficas, como até cinco visitas periódicas ao lar, sete dias de duração, 35 dias no total. Em suma, como dizer que isso é uma preventiva? Se a nota marcante da preventiva é privação libertária em condição equivalente ao regime fechado. Não faz sentido. Num cenário como esse, é muito mais lógico, é muito mais proporcional, entre condenação ao regime semiaberto e tutela cautelar constitutiva da liberdade, se necessária, pensar no recolhimento domiciliar, que seja com a tornozeleira eletrônica, com a monitoração eletrônica, cumulativamente. Por quê? O que é o recolhimento domiciliar? Reitero. Ficar em casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Lá ficando. Ou seja, ficando em casa, finais de semana, dias de folga, feriados. Esse nível de construção libertária, de privação libertária, é equivalente a um regime semiaberto com visita periódica ao lar, com trabalho externo. Então não há por que recorrer à preventiva para isso. Esperamos, sinceramente, que o STJ seja mais técnico, que o STJ se lembre que não há só a preventiva, que o STJ se lembre que existe uma cautelar que vai cumprir essa mesma função, ainda mais nesses moldes, que seria o recolhimento domiciliar, e assim passa a decidir. Por hora, entretanto, numa prova objetiva, você já sabe. Se vier uma alternativa que, assim, abro aspas, não ofende a homogeneidade, a prisão preventiva mantida por força de uma condenação, desde que, por força de uma condenação ao regime semiaberto, desde que cumprida dentro das condições inerentes a esse regime. Isso vai estar ok. Numa prova para a defensoria, não deixe de criticar isso. Por quê? De qualquer maneira, isso significaria descaracterizar, inclusive, a própria prisão preventiva, enquanto uma medida cautelar de privação libertária em condição equivalente ao regime o quê? Ao regime fechado. Ok? Isso é super importante. Por quê? Só para você entender a questão prática, tá? Ainda que o juiz determine isso, ele vai continuar preso preventivamente. Ou seja, regime fechado. Vai continuar ali, até que sobrevenha uma vaga no regime semiaberto. E aí a defesa vai ter que se rebolar para pensar num hábeis, para demonstrar que não há vaga, para a partir daí tentar uma mudança para a modalidade domiciliar. Para que isso? Fixa logo o recolhimento domiciliar, despede a alvará de soltura, coloca uma tornozeleira eletrônica no sujeito e pronto. Aí a gente tem uma correspondência bacana entre a pena aplicada e a cautelar fixada. Ok? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Bons estudos para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.